Ricardo, é meu gol, é meu gol! É meu gol, é meu gol, é meu gol, é meu gol! É meu gol, é meu gol, é meu gol! É meu gol, é meu gol, é meu gol, é meu gol! É meu gol, é meu gol! É meu gol, é meu gol, é meu gol! É meu gol, é meu gol, é meu gol, é meu gol! É meu gol, é meu gol, é meu gol, é meu gol! É meu gol, é meu gol, é meu gol! É meu gol, é meu gol, é meu gol! É meu gol, é meu gol, é meu gol, é meu gol! É meu gol, é meu gol, é meu gol, é meu gol! É meu gol, é meu gol, é meu gol, é meu gol! É meu gol, é meu gol, é meu gol, é meu gol! É meu gol, é meu gol, é meu gol, é meu gol! É meu gol, 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 é meu gol! Boa noite! Aplausos 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 Boa noite! 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 Obrigado. 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 Abertura 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 Vereom Sui Acesse o nosso site www.sr.com.br 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 Boa noite. 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 Rádio, 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 Rádio A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?